Olá! Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir Marcelo Casanova conquista título pan-americano do judô paralímpico. O gaúcho deve figurar entre os cinco melhores do ranking mundial. Sapiranga definiu no final de semana os campeões gaúcho e sul-brasileiro de parapente. E ainda uma entrevista com atleta de 12 anos, que já ostenta aí quatro títulos mundiais de jiu-jitsu. E começamos o TV Esportes de hoje nos tatames do judô paralímpico. O Brasil termina o ano com 14 medalhas no Campeonato Pan-Americano de Edmonton, Canadá. Nove delas foram de ouro e um dos destaques da equipe nacional foi o gaúcho Marcelo Casanova. O judô cacaxiense ficou em primeiro lugar na categoria até 90 quilos da classe J2 para atletas que conseguem ter percepção de imagens e vultos. No caminho para o título, Marcelo Casanova superou fortes adversários, como os norte-americanos Rick Tice e Benjamin Goodbridge. Com a vitória no Canadá, o atleta do Clube Recreio da Juventude deu um bom salto no ranking mundial, figurando agora entre os cinco melhores da sua categoria. É essa classificação que vai definir os atletas escolhidos para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Último evento do ano promovido pela Federação Internacional de Esportes para Cegos, Pan-Americano de Edmonton teve a participação de 45 atletas, representando seis países. A primeira grande competição de 2023 vai ser o aberto da Alemanha em Heidelberg, em fevereiro. E nós recebemos aqui no estúdio uma jovem lutadora de jiu-jitsu e que já tem aí um cartel impressionante. Ela tem apenas 12 anos. Compete no peso médio, é tetracampeã mundial. E outro detalhe importante, cada medalha de ouro foi conquistada em continentes diferentes. O nome dela, e de guerra, Bianca Negatoro. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Microfone? Tudo bem. Boa tarde, tudo certo? Boa tarde. Tranquilo? Bom, a gente tem aqui um pouco da tua trajetória, né? Além das duas outras ali no peito. Depois a gente conversa um pouquinho. Mas eu queria saber, 12 anos, como é que foi essa tua trajetória no jiu-jitsu? Conta pra gente. Bom, eu comecei no jiu-jitsu com 6 anos. 6 anos? 6 anos. Porque numa viagem eu conheci o karatê, só que na minha cidade não tinha. A sua cidade é? Viamão. Viamão. Viamão não tinha. Então eu comecei a treinar com gifu, com 4 anos. E aí que eu me deslumbrei pelo esporte. E daí, um tempo depois, eu fui pro jiu-jitsu. E aí, tô até hoje. Maravilha. Como é que é a tua rotina de treinos, hein? Eu treino todo dia. Mas jiu-jitsu eu treino segunda, quarta e sexta. E terça e quinta eu faço físico. E às vezes sábado também eu treino alguma coisa. Mas o que te chamou a atenção inicialmente assim no jiu-jitsu? Porque tu disseste que tu começou no karatê, mas o que o jiu-jitsu te despertou assim? Bom, o jiu-jitsu me despertou muito porque como eu treinava com gifu e fiz uma aula de karatê, era muito soco e chute. E o jiu-jitsu era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Era uma luta totalmente diferente. E isso me deslumbrou muito. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho das medalhas, né? Tu tá com duas medalhas aí no peito, né? A gente falou que são de continentes diferentes. A última ali conquistada foi na Irlanda, né? Isso. Essa aí, bom, são as duas do peito ali. O Mundial da Irlanda, é isso, né? Não, esse Mundial foi em São Paulo e esse foi o Campeonato Europeu na Irlanda. O Campeonato Europeu na Irlanda. Bom, comenta, fala um pouquinho da gente justamente esse Campeonato na Irlanda, né? Como é que foi o nível, o nível técnico também das atletas. Fala um pouquinho da gente também a tua vivência justamente em títulos fora, né, dessa disputa de jiu-jitsu fora do Brasil, né? Bom, sim. Esse campeonato foi na Irlanda, o Campeonato Europeu foi no continente da Europa, né? E a menina que eu lutei era da Inglaterra. Era uma menina muito dura, muito boa tecnicamente. Ela era muito forte também. E eu tava com um pouco de medo dela, assim, né? Porque o jiu-jitsu é bem diferente aqui fora do Brasil, né? Mas graças a Deus o meu jiu-jitsu sobressaiu dela e eu fui campeã. Diferente em que sentido tu fala? O treinamento é bem diferente porque eles, além de treinar jiu-jitsu, eles treinam outras coisas. Como o jiu-jitsu sem kimono. É um no-gui, é diferente. E aí é um treino totalmente diferente do meu. Maravilha. Bom, seis anos, vários continentes e um pouquinho da história dessas medalhas aqui. Vamos começar aqui por essas aqui. Fala um pouquinho da história, da trajetória dessas medalhas. Tá. Aquele lá da ponta foi o Pukits na Flórida. Esse aqui foi o Mundial. Esses três são o Mundial, porque eu sou tetracampeão mundial com essa aqui. E aquele ali foi em Abu Dhabi. E esses dois foram em São Paulo. Esse aqui é a Copa América. E esse é o Campeonato Brasileiro. Maravilha. Bom, essa questão, né? Tietchan, tu falaste, né? Como é que tu faz, justamente, conciliar estudo com a rotina de treinos? Como é que acontece isso pra ti nessa rotina? Bom, eu estudo de manhã e eu treino na parte da tarde pra noite. Então, eu consigo conciliar bastante. E a escola também me ajuda bastante também. Porque agora eu estudo no Colégio de Ventista, né? E quando eu fui lá pra Europa e pra São Paulo pra lutar, eu fiquei duas semanas fora. E foi a semana das provas. E daí eles me liberaram pra fazer as provas depois. Bom, quem é que é o teu treinador? É o Jefferson Careca. Jefferson Careca. Jefferson Careca. Maravilha. Bom, claro, toda essa trajetória, né? É necessário apoios, né? Como é que funciona a questão, justamente, né? De buscar os apoios pra essas viagens e tudo mais. Existe todo esse trabalho teu, da tua família? Como é que funciona? Sim, a gente tem... Eu tenho patrocínios. Muitos patrocínios que me dão ajuda por mês. E eles conseguem me manter aqui no Sul. Porque tem muitos campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra eu lutar e também pagar academia e combustível. Só que quando é pra fora do Brasil, é um pouco mais caro. Exato. Aí eu tenho que fazer mais algumas coisas. Tipo, às vezes eu vendo camisa, cuia... No começo, eu vendia bala e rifa na rua pra poder lutar. Agora, graças a Deus, estamos evoluindo e tá sendo um pouco mais fácil. E o que é mais fácil? A luta no octógono ali, no tatame? Ou a busca desse dinheiro pra conseguir fazer esse sonho aí? Ah, eu acho que é a luta, né? Porque, tipo... Mais fácil é a luta. É, o treinamento ajuda na hora da luta. Eu só faço o que eu já treinei. Então, é mais tranquilo. Agora, buscar o dinheiro é um pouco mais fácil. Isso é complicado, né? E como é que funciona, assim, em casa, assim, teu pai, tua mãe, o apoio? Porque teu pai sempre foi algo que teve sempre presente teu pai ali, tua mãe. Como é que funciona dentro da família? Bom, eles têm que estar sempre comigo, né? Estão sempre me ajudando. Até meu pai largou o emprego pra poder estar me ajudando. Agora, ele trabalha como motoboy pra ter mais tempo pra poder estar comigo, né? Se eu não tivesse o apoio da minha família, eu não ia poder lutar. É, todo mundo aí nesse sonho. Bom, fala um pouquinho justamente aí. Agora, em 2022, o que a gente pode esperar aí pra isso em 2022? Como é que tá também o projeto aí pra 2023? E de competições, eu digo, né? Ah, agora em 2022, eu fechei com chave de ouro, né? Esse mundial e o campeonato europeu fechou. Eu vou voltar mais no campeonato agora esse mês, mas depois acabou. E em 2023, eu pretendo viajar pra outros lugares pra ir mais longe, desbravar outras lutas e aumentar o patamar ainda mais. Mas, bom, mas já tem algo marcado já pra 2023? Pro início de 2023, vamos dizer assim? Não, ainda não tem nada marcado, né? Porque os campeonatos, as inscrições começam um pouco mais à frente. Mas em janeiro, assim, já começam a ter algumas competições. E isso vai alterando, por exemplo, tem a questão de peso, né? Isso também altera, tem algum... Vai alterando também o ano... Vai alterar esse peso, o teu peso em 2023? Ou isso não deve ocorrer? Sim, eu luto hoje em dia, a minha categoria é sub-12, peso médio até 48 quilos. Agora, ano que vem, eu pretendo subir pra categoria de 52, e daí, quando eu fizer 13, eu vou pra categoria sub-14. Vai aumentar o nível. Maravilha. Bianca Nego Toro, campeã mundial de jiu-jitsu, né? Tetra campeã. Recado final aí, o pessoal que tá... Por exemplo, quem tá conhecendo o jiu-jitsu, até mesmo crianças que talvez não... Ah, será que eu posso também começar a lutar o jiu-jitsu? Ou de que maneira o pessoal pode ter essa busca aí? Dá um recado final pro pessoal. Bom, eu acho que nunca desista, siga os seus sonhos, e Deus ajuda quem vai atrás. Se tu ficar parado esperando o caducão, não vai acontecer nada. Então, tem que ir atrás e buscar os teus sonhos. Muito show. Legal. Bianca, parabéns aí. Obrigado pela tua gentileza nos atender aqui. E, pá, busque aí teus sonhos. 2023, a gente vai estar falando mais do teu nome aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu, tamo junto. Valeu. E, no último final de semana, foram disputadas no Clube Recreio da Juventude, no Vomburgo, as finais masculinas e femininas do Campeonato Estadual de Raneval. Em quadra, estiveram em disputa os títulos gaúchos de quatro categorias. Adulto infantil, juvenil e cadete. A final adulta masculina foi entre o Clube Brilhante de Pelotas e a ACF, Prefeitura de Canoas. O Brilhante venceu pelo placar de 28 a 17. Destaque para o atleta Carlos Eduardo Groto, da equipe pelotense. Já na final adulto feminino, a Liga Hamburguense de Raneval de Novo Hamburgo venceu pelo placar de 34 a 33 a ASB de Campo Bom e levou a taça. Na categoria Júnior Feminino, mais uma vez deu LGH de Novo Hamburgo. Na infantil masculino, a Raneval Torres comemorou o título. E na cadete masculino, a Handcashon de Porto Alegre ficou em primeiro. E a gaúcha Victoria Strasburger fica em terceiro lugar no TMB Platinum, Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa disputado em São Paulo. Ela conquistou quatro medalhas, uma de prata e três de bronze no Juvenil, Juventude e Absoluto A. Foi campeã geral do ranking Juvenil e Absoluto A. Vitória ficou de fora da decisão do Absoluto após perder para Bruna Alexandre, atleta que compete por São Caetano do Sul e integra a seleção brasileira paralímpica. A competição encerrou ontem à noite no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A mesa tenista gaúcha ficou com a medalha de bronze, ao lado de Letícia Nakada. Vitória foi escolhida pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa como a melhor atleta do ano no Absoluto A, principal categoria do país. E Saperanga sediou neste final de semana as etapas finais dos Campeonatos Gaúcho Sul Brasileiro de Parapente. A competição foi realizada no Morro Ferrabrás, colorindo os céus da região de Saperanga e os vales dos Sinos e Paranhana. Foram dois dias de disputas intensas para definir as primeiras colocações. Participaram mais de 100 competidores de diversos estados, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, além de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A AGVL, Associação Gaúcha de Voo Livre de Sapiranga, foi a campeã geral por equipes. Na Open, o gaúcho Luciano Horn ficou com o troféu gaúcho e em segundo no Sul Brasileiro. Destaque também para outro atleta aqui do estado, Oswaldo Pessoa da Silva Júnior, campeão em duas categorias. Levou a melhor na Sport e na Sport Light do Sul Brasileiro. O Campeonato Estadual de 2023 deve começar no final de janeiro. A Federação Gaúcha ainda não confirmou o calendário da temporada. E assim encerramos o programa de hoje. Lembrando que você também pode assistir ao vivo no site da TVE ou no Facebook, o TVE Esportes. Nós nos despedimos com mais das belas imagens do Lucas Axelrude, do Sul Brasileiro e Gaúcho, de parapente lá em Sapiranga. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri